Bom dia a todos, aqui Paulo Gala com o nosso Morning Call de sexta-feira, 15 de julho. Chegamos na metade do mês. Acho que vale a pena, inclusive, recapitular, né? Por que a gente está nessa mínima do ano da Bolsa? A Bolsa voltou a cair 1.8 ontem, 96 mil pontos. Estamos no ponto mais baixo, né? O juro também mais estressado. Curva, ponta longa abrindo, acima de 13. O câmbio perto de 5,50. Vale fazer uma recapitulação rápida aqui dos motivos, né? Primeiro, o choque de juros nos Estados Unidos, com a inflação vindo bem acima do que se imaginava. Inclusive, essa semana foi uma semana de surpresas negativas de inflação nos Estados Unidos, com tanto o CPI quanto o PPI acima do esperado, né? Preço de consumidor acelena 1.3% ao mês, PPI, preço de produtora 1.1%. Então, uma história de inflação bem pior em 2022 do que se imaginava. E uma história de choque de juros bem mais forte do que se imaginava também, com o Banco Central americano já alinhado para subir 0,75 semana que vem. Inclusive, ontem foi um dia importante a esse respeito, porque dois diretores vieram ao público meio que dizer que vão subir 0,75 mesmo e não 1%. Na metade do dia de ontem, o mercado estava meio em pânico com uma possibilidade de alta de 1% na próxima reunião do FED. E eu acho que a próxima reunião é dia 26 de julho, então tudo leva a crer que a gente vai ter uma alta de mais 0,75, colocando o piso da taxa em 2,25. Essa é a primeira história. A segunda guerra da Ucrânia e Rússia, que se estende até hoje sem perspectiva de resolução, e isso deve caminhar, inclusive, para o ano que vem, pressionando muito a parte de alimentos, de grãos, de fertilizantes. Então, essa também é uma história que, na verdade, tudo veio pior do que eu imaginava. Tanto o choque de juros, a inflação, o conflito na Ucrânia e na Rússia. Os lockdowns da China também são parte dessa história. Não há ainda uma perspectiva de solução dos casos, da questão do Covid na China, porque o sistema de saúde lá é bem mais precário que o ocidental e o governo segue uma política mais dura de lockdowns. Então, ele fica meio que abrindo e fechando, abrindo e fechando. Também é uma história bem pior do que se imaginava. Na verdade, a gente chega no meio do ano com tudo pior do que se imaginava no cenário, de conflito russa e ucrânia que se estende, de inflação nos Estados Unidos pior do que se imaginava, de juros mais altos do que se imaginava, de lockdowns na China e, inclusive, da PEC aqui, das bondades, que também impressionou muito a curva de juros tendo sido aprovada ontem. Então, tudo isso levou, e claro, para não dizer o efeito disso na Europa também, que está sofrendo bastante, especialmente com o fornecimento de energia. Tudo isso levou a uma mínima da Bolsa no Brasil, a uma máxima do dólar dos últimos meses, anos até, do dólar em relação a todas as moedas do mundo, a mínima do euro. E é mais ou menos essa a explicação de por que a gente está aqui hoje. Ainda, a esse respeito, saiu essa noite o PIB da China, que veio bem ruim, pior do que o esperado, crescimento de 0,4%, o mercado esperado é uma alta de 1%. Então, a parte lá dos lockdowns, obviamente, cobrando o preço. O dado de varejo veio até um pouquinho melhor ainda, mas, do modo geral, os dados foram decepcionantes. Minério de ferro chegou a cair 10%, agora cai 4% só, com 96 dólares. O cobre está na mínima de 20 meses. E a questão das hipotecas que voltaram a... É uma história que voltou na China de complicações do mercado imobiliário. Então, essa história também está pegando muito o Brasil, porque a desaceleração chinesa bate nas commodities, a correção de commodities bate no Brasil. Então, a explicação da mínima da bolsa brasileira passa, obviamente, pela questão de lockdowns na China, de desaceleração da China e de queda de preço de commodities. O Brasil se confunde com commodities na cabeça dos investidores. O petróleo também é abaixo de 100 dólares, a WTI é 95. Agora de manhã deu uma melhoradinha. Aliás, agora de manhã as bolsas estão subindo um pouquinho, e os futuros estão um pouco mais calmos. Ainda sobre o Brasil, a FIT mudou a nossa perspectiva de dívida de negativo para estável, que é uma boa notícia. Manteve o BB que a gente tem e mudou a perspectiva de negativo para estável. Uma melhorinha, obviamente que isso aqui não fez preço e tal, mas é alguma perspectiva positiva. O Ministério da Economia ontem soltou novas previsões de PIB e de IPCA, botou um IPCA bem otimista, de 7,2 na cabeça deles para esse ano, 4,5 para o ano que vem. Isso está muito ligado, obviamente, a todas as mudanças do ICMS, queda do preço da gasolina, e tudo o que foi aprovado no Congresso. Então, acho que é possível que a gente fique com o IPCA abaixo de 8 esse ano. Mas essa desvalorização cambial recente está preocupando bastante. Então, tem muita gente já colocando o SELIC acima de 14. Acho que isso é uma novidade do cenário. A gente tem a próxima reunião, a SELIC deve subir para 13,75, mas está em aberto o que o Banco Central vai fazer. Se ele vai encerrar esse ciclo no 13,75 ou se ele vai levar a SELIC acima do 14. Essa escalada do dólar para perto dos 5,50 acaba tendo um efeito inflacionário. Aquela velha história do economista, por um lado e por outro lado. Por um lado, a queda das commodities, queda do preço em dólar ajuda a controlar a inflação, mas a desvalorização cambial que acompanha isso atrapalha do ponto de vista inflacionário. Então, esse câmbio mais perto de 5,50, lembra que a gente chegou com um câmbio a 4,60 alguns meses atrás. Esse câmbio mais perto de 5,60 é, sim, problemático nesse sentido. E também o dado do IBCBR ontem, com uma leve queda do PIB, já para maio, que é uma coisa também para a gente deixar no radar. Vamos ver como vem as rodadas de confiança agora de julho. As rodadas de confiança foram razoáveis até em junho. A gente não teve queda de confiança importante no Brasil, em todos os setores estudados e analisados em junho. Agora, em julho, a AGV e os outros institutos vão começar a divulgar essas pesquisas. E, por fim, dados dos Estados Unidos. Hoje a gente tem dados importantes de varejo, de indústria, de confiança do consumidor. São dados de atividade econômica que devem dar uma mexida aqui no mercado, especialmente varejo. Varejo é um dado que o mercado olha muito. Então, a gente vai ter três dados dos Estados Unidos-chave. Varejo, indústria e confiança do consumidor. São três dados importantes para a gente aferir a questão de atividade econômica e de recessão. E acho que vão ser os dados mais relevantes do dia. No mais, é de gestão dessas notícias todas de ajuste de commodities, de estresse da curva de juros, de lockdowns de China e de conflito lá de Rússia e Ucrânia. Obrigado, bom dia.